Olha só, desde a semana passada, os amantes do BBB vieram votando nos destaques do BBB 15. Agora a gente vai começar a entrega dos troféus aos vencedores. Primeira categoria, qual foi o romance mais enroscado? Quem foram os envolvidos? Como viveram? De que sobreviveram? Dilemas do coração, esta noite no Globo BBB Repórter. Não existe amor de verdade, não, Marisa? Existem várias modalidades de amor. Talvez eu não nasci para amar, eu nasci para ser apaixonada. Apareceu uma complicação média. Eu sou, eu sou assim, eu sou aquela coisa assim, da onde veio, como vive, como se reproduz, hoje no Globo Repórter. O que acontece quando a gente se apaixona? A experiência começa num confinamento, onde relações interpessoais são estimuladas. Você entrou, Tamir Espeloso, num reality show, mas você tem que arcar com as consequências disso. Na hora da sedução, vale tudo. Os gestos ficam mais graciosos. O coração bate mais rápido. Tente que o coração pulsando você não. Gente, tá com uma intensidade alta. E quando a química acontece, nasce a paixão. Uma tempestade ocorre no corpo. Esses dois parecem interessados, mas precisam vencer a autocensura. Isso é uma coisa que eu nunca vou fazer aqui dentro. Se Deus quiser, amém. Para então se entregar a uma paixão tórrida. Primeiro casal do BBB, Brasil. Mal sabia que talvez faz tempo. Faram isso aí. Isso. Amores que começam como grandes promessas. Brasil, quem sabe? Comanda, Tamir. Mas por alguma razão misteriosa, acabam não se concretizando. Você não vai amar o César, pelo amor? Eu vou, eu tô com raiva dele. Eu me suicido se você ficar com o César. Há amores platônicos, quando um só ama. Você acha a mulher mais linda desse BBB e uma das mulheres mais apaixonantes da história da humanidade. O amante platônico gosta de fantasiar a relação. Casa comigo? Não, não diz que estou saindo forte. Então me usa e joga fora. Me cospe como bagaço e eu vou ser o bagaço mais feliz da história. Essa é a tua paixão completamente inventada e fictícia, menina. O perigo é quando vira a obsessão. Você faz o que você quiser, só que eu não quero mais compartilhar disso. Eu não quero saber, eu não quero nada. Eu quero viver a minha vida. Saca, eu tenho que ficar tendo DR com um cara que nunca nem faz parte da minha vida, sabe? Ninguém me ama, ninguém me quer. Há casos de amor à primeira vista. Eu não posso ver careca tatuado com cara de louco. Você completou meu mundo, minha vida estava triste. Viraria um conto de fadas se não tivesse uma rival da história. Sabe quando você olha para pessoas e sente um trem diferente? Você está na fila, tá? A gente vai sair daqui casado e com um milhão e meio. De um lado, sintomas de paixãoite aguda. Do outro, o poder devastador da rejeição. Mas quem ama não desiste nunca. Ela vai sair, eu vou ficar com ela. É conquistar o ser amado, exige paciência e algo mais. Aí é só deixar o instinto masculino fazer o resto. Enfim, a pergunta. Amor de confinamento, dura? Não seja imortal, porque chama eu seja finito enquanto dure. Oh, não é uma pronta não, viu? Como vocês podem imaginar, a disputa por esse troféu foi muito acirrada. O público ficou na dúvida. Praticamente um empate. As gêmeas Andressa e Amanda vão nos ajudar a entregar esses troféus hoje. Andressa, para quem foi esse prêmio agora, pode entregar o prêmio de maior enrosco amoroso para o Fernando. Olha, para a Língua. Não, 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 peraí. O primeiro lugar, vamos corrigir isso. O primeiro lugar foi Fernando e Amanda. Mas Amanda, é melhor você receber o troféu depois. O segundo lugar foi Aline.